A Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto está a organizar o evento FAB Career Fair. É um evento dirigido a estudantes, graduados e também a outra comunidade académica e profissional que queiram frequentar este evento. E nesse âmbito nós vamos ministrar uma formação gratuita de redes sociais das 5h30 às 19h, dia 13 de outubro. Vai ser igualmente transmitido em direto ou podem vir presencialmente. É esta iniciativa que pretende partilhar as boas práticas nas redes sociais, dirigir essencialmente a estudantes graduados, mas também a outras pessoas interessadas em aumentar competências nas redes sociais. Por isso, veja online e direto ou então venha presencialmente.